Salve, salve, galerinha, salve, salve, molecada, canal Claudio Vem Oficial na área trazendo para vocês mais um vídeo, como sempre, mais um mod, dele já agradeço demais sua presença, dele já agradeço demais o seu apoio, pessoal, a gente trouxe aí duas escaneônias sensacional, vai estar no nosso descritivo, uma inclusive tem uma caçambona top de linha e a outra é Vistin, pessoal, estamos trazendo para vocês um Kenwood K100, show de bola, vocês estão vendo aqui na imagem, você tem quatro opções para começar a sua configuração, vou escolher uma delas e vamos configurar junto, é para a Euro Truck Simulator 2, falando nisso, a gente trouxe também aí o Kenwood 100, o T680, também show de bola, recém lançado para o American Truck, você encontra aqui no canal, então só caminhãozão bruto, esse aqui é muito legal para jogar também aqui nos mapas brasileiros, é um caminhão forte, brabo, bruto, puxa peso e é sensacional, então dele já agradeço a sua presença, se inscreve com a gente, muito obrigado quem vem nos atendendo e vamos para o vídeo, bom pessoal, eu vou escolher essa configuração aqui, normalmente eu gosto de configurar ele com o teto baixo, mas dessa vez eu vou configurar ele com o teto alto, porque eu não preciso ficar adicionando, olha, ele é muito bonito, é muito legal, eu estou no meu perfil de teste, você pode jogar no seu mapa favorito, você tem as opções das cabines, né, como eu mostrei, aí que ele vai ficar, aí você vai configurando e vai colocando da forma, se você falar só long, ou da forma que a gente mostrou aqui no comecinho do vídeo, é que ali eu já peguei ele completo, né pessoal, com bastante acessórios aqui, agora eu vou ter que adicionar mais acessórios, então vou voltar aqui, escolher de novo, eu vou pôr menos acessórios, o que vocês já estão vendo aqui, aqui ó, e no caso eu não vou precisar pôr aqui, não vou precisar pôr aqui, por isso que é bom você escolher uma dessas configurações, dependendo se vai ter menos trabalho para adicionar, mas todos esses itens você consegue pôr em todos esses caminhões, tá bom? Vambora então aqui, vamos lá galera, então aqui, cabine você tem as opções, ele vai alternando, vai tirando e vai adicionando, dependendo do que você escolher, opções de chassis, né ó, eu prefiro essa daqui, mas aqui ó, o tanque fica aqui mais da hora, beleza, e a opção de motores, ó, só motorzão bruto, vou pegar esse mais potente aqui de 600 CV aqui ó, chique, aí você tem que testar, escolher o motor que você curte mais, opção de transmissões, deixar em 18, aqui dentro, aqui é muito legal, aqui você escolhe a cor, né ó, ó lá, ó, ó, eu vou deixar, como eu sei a skin que eu vou escolher, ó, eu vou deixar daqui que eu acho que a mais, mais próxima, tá? É muito legal, aí aqui já temos, ainda mesmo assim tem bastante coisinha para a gente adicionar, aqui você pode adicionar, é os, parabarros né, vamos dizer assim, aqui você pode escolher seu chassi, seu chassi não, seu para-choque, e aqui você pode adicionar também, ó, ó, com proteção, né, aí você aqui pode adicionar mais luzes, se você assim desejar, eu gosto dele, é, assim, beleza né, é, pera, deixa eu definir qual vai ser a cor, né, senão a gente, ó, ele tem muita skin, tá pessoal, ó, branco, muito, muita skin, olha essa, e essas que eu mais gosto, ó, essa no vermelho e essa no azul, vou deixar essa no azul, ó, mas tem um monte, ó, olha um monte de skin, galera, olha só, olha essa daqui, que da hora, essa daqui, bem diferente, né, é, as verdes são bonitas, ó, ó, aí você tem a cor padrão, se você quiser fazer a cor, olha essa branca com vermelho, só tem skinzona top, é uma mais, olha, linda essa azul também, hein, linda, 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 olha só, tem muita skin bacana e você pode ver aqui, ó, que você mexe com as cores também, né, você pode tirar esse verde aqui, ó, a cor, o vermelhão ali, ó, você pode totalmente, é, brincar com as cores aqui e mudar totalmente do jeito que você tem que entender, top, né, eu tô entre essa e essa, vou ficar com essa daqui, beleza, bom, aí voltamos aqui para os acessórios, ó, aqui você pode pôr as luzes, as luzes rotativas, e aqui, ó, que galerinha, show, hein, aqui você pode adicionar aqui, nós já colocamos aqui, ó, aqui já, passar pontinho por pontinho, aqui você tem as usinas, vamos deixar essa que já está aqui, pode trocar, que a gente já mostrou, aqui é o quebra-sol, né, olha lá, deixa ele mais longo, vamos deixar um pouquinho mais longo para mais da hora, aqui é lá dentro, tá, pessoal, vou mostrar lá dentro, aqui, olha aqui, ó, 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 vendo, deixa assim, aqui, ó, a gente olha por dentro, vê se mudou alguma coisa no nosso retrovisor, aqui, ó, tá vendo essa grade, ó, você pode deixar ela na cor também, aqui, para combinar, ó, ó, um monte de cor, tem um detalhe, mas eu prefiro deixar ele padrãozão mesmo, ó, aqui, ó, no padrão, ó, e também você pode, ó, tá vendo, ó, aqui, ó, da hora, hein, ficou top, aqui, você pode pôr aqui, ó, aqui atrás, ó, pode alternar, eu vou deixar assim mesmo, aqui, ó, porque a gente já está adicionado, né, claro, como eu falei, se você escolher um outro lá, aqui, muda aqui, ó, ó, aí você vai configurando e vai trocando, tem várias opções aqui, eu vou deixar, deixar esse que já estava, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, um pouquinho mais baixo esse, que é a tampinha, tá na cor, assim, ó, ficou top, lindão, hein, ok, que a gente já mostrou, aqui, ó, vendo aqui, ó, colocou ali um proteção, né, deixar na, tá, é, a preta ficou cromado, assim, aqui tá top, hein, aqui o espelho, aqui o espelho, no mais, por fora, tá, show, nas rodas e pneus, tem alguma coisa original dele, tá, que veio aqui do mod, que você tem duas opções, ó, pra ficar por essa, ou deixar por essa, legal, né, no interiorzão dele também, que é show, ó, aqui, ó, que a gente mostrou, ó, isso aqui tem do lado de cá também, ó, ah, tá, você pode pôr um do lado de cá, teria o, o seu GPS e outra navegação, né, fazer o seguinte, esse daqui, vai ser o GPS, esse daqui, vai ser a navegação, você pode pôr aqui também, se você quiser, ó, você tem várias opções, tá, pessoal, ó, vendo que legal, ó, tem a madeira aqui, ó, deixar assim, top, né, painel, aqui é acessórios, né, pode encher de coisa aqui, ó, você tem que entender, se você tiver usando aquele packzão da C, sei lá, ó, o volantão, deixa ali, e branco aqui, ó, a gente, já vê, ó, ah, tá, o detalhezinho aqui, ó, dentro desse aqui embaixo, deixa ele aí, agora, vamos ver aqui, é, é acessórios, tá, acessórios, aqui a gente já mostrou lá fora, então, vamos lá, navegação, cara, vamos lá, vamos ver, fazer o seguinte, aqui, ou, tá, aqui, desce, aqui, eu vou deixar as informações do caminhão, deixa ali, aí você configura a forma aí do seu curso, beleza, vamos comprar, confirmar, e vamos lá, testar esse feroz aqui, show de bola, hein, pronto, vamos lá, ó, a escaneona que eu falei pra vocês, essa topinha tá aí pra vocês também, no canal tá cheio de mod, hein, e, dirigir, vai aproveitando, vai se inscrevendo com a gente, acionando o sininho, não perca as novidades do mundo, do Eurotrox Simulator 2, muito mod, né, pra Eurotrox, gente, deixa aí, nosso jogo, vou trazer um caminhão depois, aí, no próximo vídeo, que é, própria gente jogar lá no, 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 no Pro Mods, hein, caminhãozão pra jogar lá pro lado do Iraque, Afeganistão, Agerbaixão, show de bola, hein, caminhãozão, top de linha, bom, vamos tirar essa música, ó, já ligamos o Brabo, já, tirar a música, ele já ligou o Brabo, vamos passar um pouquinho aqui, ah, ficou legal, hein, pessoal, GPS aqui, informação do caminhão ali, ó, animação dos vidros, Pronto, ó, caminhãozão, chique do bacana, hein, ó, piorzão dele, pessoal, vamos ver aqui, se tem a animação dos botões, ó, ó, as animações dos botões, ó, tem ali no painel, ó, toda a animação dos botões, opa, tá na polícia, rapaz, a polícia é braba, hein, aí escolhe, pessoal, motor favorito, configura, eu acho, eu só não gostei desse espelhinho pequeno que ficou ali embaixo, na verdade, eu não sei, bom, aí é de cada um, eu não achei legal não, vou tirar, bom, pessoal, tá aí, mais um modzão bacana, mais um vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, chique do bacanizado, Kenwood, K100, para, Euro Truck Simulator 2, bom, pessoal, vou deixar meu muito obrigado, vou deixar naquele convite marutão, marutão, e sempre pra vocês, pra você que não é inscrito aqui do canal, inscreva-se, aciona-se, deixa o like e compartilha, meus queridos, muito, muito obrigado mesmo, até nosso próximo vídeo, ou live aí no canal, Claudio Gamer Oficial, caminhãozão top de linha, lindo, lindo, lindo pra vocês, um forte abraço, no nosso descritivo, um monte de mod, beleza? Eu fui!